E para falar sobre o problema desta residência, que possui uma piscina com água parada e estaria servido como criadouro para o mosquito Aedes aegypti, nós viemos até o Departamento de Vigilância Sanitária e Controle de Vetores conversar com o diretor Luiz Gomes, que já está a par do problema e já tomou providências, né, senhor diretor? O que foi feito em relação a essa residência? Qual foi o procedimento que vocês adotaram? Boa tarde, ouvintes da TVM e vocês aqui. O pessoal do Controle de Vetores já tinha recebido essa reclamação antes mesmo da TVM estar passando para a gente. E foi escalada uma equipe para estar vistoriando o local, foi vistoriado, foi chamado o proprietário, foi orientado para eliminar a água, porque lá é um criador em potencial, que nem vocês já falaram. E foi orientado o pessoal para estar eliminando a água e colocar cloro para estar eliminando as larvas. E daí então o proprietário começou a fazer isso e está sendo monitorado pela Vigilância, toda semana vai uma pessoa da Vigilância lá para confirmar isso. E foi feita a nebulização no local também para estar, se tiver algum mosquito estar voando lá, então está eliminando esses mosquitos também. Ou seja, ele foi notificado a tomar as providências cabíveis para eliminar o criador. Correto. Foi notificado para eliminar o criador, até como é uma piscina, já que não tem mais jeito de ser utilizada, ele está aguardando que o tempo firme um pouco, que a chuva está atrapalhando bastante, para estar aterrando também essa piscina, para se a piscina não tem mais função nenhuma lá. Já aqui tem uma placa no local dizendo que a casa é para ser alugada para fins comerciais. Correto. E Luiz, esse é o procedimento que vocês adotam em casas comuns, casas abandonadas, ou casas que estão para alugar há muito tempo, ou vender porque possuem piscina, vocês procuram identificar o proprietário e notificá-lo do problema? Correto. Toda casa abandonada ou que está fechada para alugar, que tenha piscina ou qualquer outro tipo de criador que não dá para ser eliminado de imediato, a gente notifica o proprietário, vai atrás, procura quem que é o dono, notifica ele para ele estar cuidando, e mesmo assim a gente monitora também, de tema em tema, a gente está passando lá para ver como que está esse local. E é bom que a população, se tiver, souber de locais como esse, avisarem o controle de vetores. Correto. Toda vez que tiver um local desse, que a pessoa souber desse local, avisar o controle de vetores e passar o endereço correto. Muitas vezes não é passado o endereço correto, a gente fica dando volta em volta do problema e não chega no problema exato. Tá ok. Muito obrigado pelas informações. Eu que agradeço. Boa tarde. Está aí então o problema resolvido no centro da cidade, ali próximo à rua Rui Barbosa, onde uma casa que estava para alugar possui uma piscina e estava com água parada. Agora as providências já foram tomadas. Voltamos aos estúdios.